Duas ferramentas do Ministério da Educação, a Rede Aprender e o aplicativo Jornada do Estudante reúnem informações educacionais para facilitar o dia a dia de alunos e professores. As plataformas reúnem e disponibilizam dados para ajudar quem está na sala de aula, aprendendo ou ensinando. Uma delas é a Rede Aprender, que vai unir informações de diversos sistemas ligados à educação. Dados de estudantes, profissionais da educação, instituições de ensino e gestão de programas educacionais vão estar reunidos nessa rede. As informações vão abastecer outras ferramentas, como a CAPES, a fundação do Ministério da Educação, responsável pelos mestrados e doutorados do país. Teremos que construir isso colaborativamente, juntamente com a rede, de forma que todos possam contribuir e entregar um resultado com maior qualidade de dados para as nossas políticas educacionais, para a nossa gestão educacional e para a efetivação dos trabalhos nas pontas, que é onde as coisas acontecem. Outra novidade é o aplicativo Jornada do Estudante, que cria uma linha direta entre o MEC e o aluno. Lá, é possível ter acesso a mais informações sobre programas importantes para quem quer entrar no ensino superior, como o Enem, o FIES, o ProUni e o Sisu. Também dá para conferir as novidades sobre o bicentenário da independência, empreendedorismo e educação financeira nas escolas, por exemplo. Ou ser guiado para outros aplicativos que oferecem mais conhecimento. No futuro, o aplicativo deve mostrar também registros estudantis, desde a educação infantil, após a graduação. E o diploma ou certificado de conclusão de curso poderá ser digital e estará ao alcance de um clique no computador. Os estudantes matriculados e egressos poderão visualizar informações referentes ao seu histórico escolar, como curso, disciplinas e progresso, além de outros serviços digitais entregues aos estudantes e mensagens sobre educação. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.